Ó, foca lá, foca lá, Fabinho, ó. Nossa senhora! Não, eu vou nesse aqui, ó. Vai, 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 vai. Que? Não. Ó, peguei, peguei! Fala, galera! Fabinho e Fabinho na área, tá chegando o dia das crianças, dia 12 de outubro. Tá aqui o presentão que eu comprei pro Fabinho, que eu vou dar aí ali no dia 12, né? Tô brincando, gente, quem deu o presente foi a mamãe, viu, Fabinho? Esse presente é da mamãe, então nós resolvemos deixar ele abrir aqui hoje. Por quê? Tem muita gente que fica procurando um presentinho legal aí que não seja um valor absurdo. Então esse brinquedinho aqui que nós vamos dar pro Fabinho, nesse momento ele vai poder abrir, viu, Fabinho? Mas você não vai ficar com ele a partir de hoje, não. Então nós vamos só abrir, mostrar, brincar aqui um pouquinho, aí no dia 12 de fato você recebe ele. Pode ser? Então vamos lá, nesse momento o Fabinho pode abrir sem estragar a embalagem, por favor. Vamos abrir devagarzinho e vamos mostrar pra galerinha aí o que que chegou. É top demais, gente, acho que vocês vão gostar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Puxa aí, Brasinho, puxa, puxa. Tira a caixa, põe aí. Olha! Não sei ler não. Habit Fan Doll Machine. Que que é isso? Fala aí. Sei lá. Hã? Sei lá. Vamos ver se aqui tá em português. Ah, é uma máquina de ursinho. Vamos abrir aqui nesse momento. Vamos mostrar pra vocês tudo aí em primeira mão. Nós ainda não olhamos, não. A gente só viu nem vídeo, nem comentário. Então agora nós vamos abrir de fato. Vamos levar aqui pra fora, Fabinho? Traz essa caixa aqui. Mais clara aqui pra gente ver. Então vamos lá, tirei com cuidado. Deixa eu ver, vamos mostrar os detalhes. Ó, então aqui temos os ursinhos que a gente vai utilizar na maquininha. Aí, bacaninha. O que que é isso aqui, Fabinho? São bolinhas. Nós vamos ver como é que funciona isso aqui. Vem um cabo, algumas bolinhas estão divididas no meio. E, igual eu já falei, os ursinhos. Olha aí, Fabinho. Vê se tá uns ursinhos bonitinhos. Leãozinho, porquinho. É, bonitinho. Muito bem curtinho. Tirei pra nós. Vou tirar com mais cuidado pra não ter risco da gente estragar a maquininha. Eu acho que a filmagem daqui pra lá, igual eu tô fazendo agora, fica mais bacaninha. Então, deixa eu pôr essa caixa aqui. Vamos fazer o mexando o trem. Esse negócio é bacaninha. Eu, particularmente, sou viciado em maquininha de ursinho. Põe ela aqui, Fabinho, pra nós. Tem vídeo aí no canal. Vou até deixar aí na tela final. A gente esvaziou uma máquina de ursinho de pelúcia do shopping. Legal demais de ver. E, no final desse vídeo, nós vamos fazer uma surpresa aí pra vocês. Então, Fabinho, olha aqui. Tá aqui a nossa maquininha. Então, ela tem aqui um coelhinho aqui em cima. Não sei pra que que é. Tem a alavanquinha de mexer. Musiquinhas. Bom, a gente ainda não sabe mexer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ligar lá na tomada. Eu já vi em outro vídeo que ela pode ligar ou na tomada ou então colocar a pilha. Como eu tenho a tomada aqui do nosso lado, vamos ligar a tomada aqui nesse instante. Peguei uma caixinha de um carregador de celular que a gente já tinha. Então, vem o cabinho aqui. Eu percebi também, vou mostrar pra vocês. Tem um plástico que vem em volta dos acrílicos. Então, nós vamos tirar. Então, tá aqui, Fabinho. Mostra aqui, ó. A conexão. Uai, qual que é o conector? Ah, esse mesmo. É o cabo que vem nele, olha lá. Conectei. Liguei aqui. Pronto. Daqui a pouco nós vamos ver lá como é que funciona. Vamos só mexer aqui. Inicialmente... Mostra ali, Fabinho. Tá preso lá com um plastiquinho. Então, não posso nem baixar, nem levantar. Mas vamos ver ela virando aqui, ó. Tem um botão on e off. Mostra aqui, Fabinho, aqui atrás. Tá. Aqui, ó. Ó o botão, ó. Liguei. Olha lá, ó. Vamos mexer pra um lado e pro outro. Tá ali. Aqui é baixar e subir. Aqui eu acho que tem musiquinha, ó. Vamos ver aqui, ó. Não, olha aqui, ó. Fazer uma tâmela. Deixa eu parar essa musiquinha. Como é que para a música? Socorro! Como é que para a música aqui, ó? Vou desligar a maquininha. Desliguei. Agora, Fabinho, vamos ver aqui o plástico, ó. Porque eu achei que tava quebrado. Eu tiro do lado de cá, você tira do lado de lá. Pode ser? Aqui, ó. Então vamos tirar esse plástico aqui, porque dá a impressão de ser trem velho. Ah, aí sim, ó. Ficou bonito. Aí você puxa ele de forma que ele não vai ficar agarrado nos cantinhos. Vai levantando. Apesar que não vai ter muito segredo, não. Vai tirando aí. Se der ruim, nós tiramos as rebarbinhas depois. Isso. Agora tira meio que pra baixo. Muito bom. É bem que tem um plástico aqui na frente também. Vamos tirar de uma vez? Mesmo que o Fabinho não vai ganhar de fato hoje. Mas esse negócio aqui tá deixando a imagem do brinquedinho ruim. Tiramos aí os plastiquinhos, ó. Agora ficou bonitinho a maquininha. Achei que tava até quebrado. Aqui tem umas bolinhas, o Fabinho tá montando ali pra nós. Vamos terminar de montar essas bolinhas, que essas bolinhas também colocam lá dentro pra pegar, na hora de pegar os bichinhos. E aí a gente abre daqui a pouquinho aqui os bichinhos pra gente olhar um por um. Vamos deixar eu montar essas bolinhas aqui e a gente já dá continuidade. Legal o que a gente tá percebendo, vem uns brinquedinhos. Mostra aí o peãozinho, Fabinho. Pra colocar dentro das bolinhas, só pra dar uma energia melhor na brincadeira, a pessoa tira a bolinha e abre com o peãozinho. Vai lá, roda lá, Fabinho, pra gente ver. Deixa eu gerar. É, mas é pra brincar mesmo. Mas é legalzinho, ó. Então a gente tá colocando dentro das bolinhas, na hora que a gente for brincar e vai ter essa energia diferente aí, na hora da brincadeira. A gente fechou as bolinhas e vamos abrir aqui os ursinhos nesse momento. Vou só mostrar pra vocês como é que abre, já entendi aqui. Puxa um pouquinho pra trás assim, dá uma pressãozinha, levanta, puxa pra frente. E levanta a tampa. Então tem ali aquele cabinho ali de plástico. Vamos cortar que é o que faz a garrinha descer. A garrinha tá ali, vamos ver se ela funciona aqui. Deixa eu ligar aqui atrás. Liguei. Vamos ver, ó. Pra levantar. Pra baixar. Uai, pra ver isso aqui. Prendendo aqui agora. Deu certo. Então é aqui, ó. Liga o aparelhinho. Aí, ó. Vamos apertar a musiquinha pra dar o efeito especial, ó. Põe pra cima, ele baixa e abre. Põe pra baixo, ele sobe e fecha. Legal. Fabinho, vamos colocar agora as bolinhas e os ursos assim? Vamos. Agora o Fabinho vai mostrar pra nós os bichinhos. Pega aí, Fabinho. Isso aí você vai me falando o que é. Isso aqui é um coraçãozinho. Pega um outro aí. O que é isso? Urso panda. Urso panda? É. Ó, o pandinha. Bacaninha. Esse aí o que? Sei lá. Deixa eu ver. Um brócolis. Que brócolis. Ó, sapinho. Vem cá, sapinho. Sapinho tá pulando. Sapinho tá bonitinho. Qual que é esse aqui? Ursinho. Um gatinho. Tá tipo um gatinho, né? Vamos colocar aqui bonitinho. Aqui é um... Não sei não. Um gatinho com fome. É. Vamos ver isso. Tigrezinho. Tigrezinho. Qual mais? Um gatinho. Outro gatinho? Outro gatinha. Qual mais? Outro. Vamos lá. Um... Gatinho. Um porquinho da Índia. Esse aqui é o rato com o bigodão. Um bigodão. E o ursinho. Deixa eu ver. E um ursinho. Aí, ó. Show de bola. Vamos agora colocar os negócios aqui dentro? Vamos abrir aqui, Fabinho? Deixa eu ver se eu consigo aí abrir. Puxei pra frente. Pode colocar lá. Aí coloca o primeiro uns três ursinhos. Aí põe duas bolinhas. Só pra misturar. Umas duas, três bolinhas. Do jeito que você quiser. Mas vão colocando espaçado. Coloca mais bolinhas. Primeiro. Pode colocar umas três de uma vez. Quatro. Que aí a gente joga os ursinhos. Aí não põe mais bolinhas não. Porque a gente vai ficar muito cheia. Quer ver? Deixa eu pôr uns ursinhos aqui. Ué. Já joguinho lá fora. Maquininha tá burlando. Fabinho, isso aqui tem que me dar dois reais cada jogada, viu? Dois realzinhos. Igual lá no shopping. Tem não. Nossa, ficou cheio demais, mamãe. Você tá uma doida? Assim que é, ó. Hã? Assim que é. Não, mas aí tá muito cheio. Peraí, deixa eu jogar pra cá. É a última bolinha. Não, não. Vai ficar muito cheio. Agora coloca a mão lá dentro. De levinho. E espalha aí. Pra não ficar muito lotado. Aí, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá vendo, ó? Vamos arrumar isso aqui. Pronto. Agora vamos fechar. Fabinho. Oi. Agora você vai jogar. Quer ver? Deixa eu pôr nesse visual aqui. Porque aqui a luz tá ficando melhor pra nós filmar. Liga. Pode ligar. Aqui, dois reais. Pega dois. Dois reais. Não. Ué. Paga, ó. Maquininha. Põe a musiquinha pra nós dar aquele efeito especial. É esse aqui, ó. Aperta aí. Ué. Ligou, não? Agora ligou. Vai lá. Isso. Então aqui tem uma manivelinha que ele gira pra um lado e pro outro pra virar a pazinha. Vai lá. Vai girando ela. Aí, na hora que você for pegar, você me fala que eu vou afocar. Onde você vai? Aqui. Hã? Aqui. Então vamos ver se vai dar certo. Ih, tá muito cheio. Vai no zoominho. Aí, vai nesse aí. Vamos ver se vai dar certo. Vai, puxa. Põe pra baixo agora. Pra baixo? Travou? Não, senhor. Não assinava aí. Pra descobrir o que é. 60 segundos. Pera aí um pouquinho, Valen. Aqui na caixa, fala que após 60 segundos ele para. Então você tem 60 segundos pra pegar. Então vai lá, Flabinho. De novo. Já tá passando. Daqui a pouco vai parar de novo. Aí se parar, você tem que ligar a musiquinha de novo. Vai, Valen. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, mamãe. Vai, Valen. Deixa eu pegar. Vai. Aí, perdeu a vez. Agora é minha vez. Agora você vai me filmar. Eu vi que você tá meca-trefe. Agora é minha vez. Eu vou pegar. Agora é minha vez. Olha lá, ó. Vou dar o start. Eu tenho 60 segundos. Apertei. Vamos lá, ó. Subir. Agora deixa eu baixar, ó. Vai. Não. Vem, vem, vem. Não. Não. Pera aí. Deixa eu ajustar esse seu cilistro, hein, tá? Tá meio atrapalhado. Então aqui, ó. Eu vou dar uma aliviada aqui. Que eu tô achando que tá aí muito cheio. Aí não tá conseguindo pegar. Quer ver? Tirar essa bolinha. Vamos mais vazinho. Aí. Agora vamos lá. Segura a onda. Não. Não, aqui é campeão, senhor. Não foi doce, não. Ó. Levanta. Pera aí que eu vou pegar, ó. Não, agora até desafiei pro vídeo aí. Você tá doido? Ah! Agora avisa o Fabinho. Liga o marcador de tempo. Vai, vai, vai. Vai tranquilo. Vamos ver. Fabinho quis pôr mais bolinha. O trem agora tá roto. Ela não tá conseguindo mexer lá dentro. Vai, Fabinho. Vai, Fabinho. Acabou que eu tiver umas três máquinas dessas no shopping. Ele fica milionário. Que ninguém tira nada. Olha aí. Vai, Fabinho. Ah, não, Fabinho. Pera aí. Vamos diminuir um pouquinho dos negócios aqui. E se eu tiver menino pequeno, você compra uma máquina dessa aí. Enquanto ele tirar um ursinho, ele não fala nada dentro de casa. Fica o dia inteiro na maquininha. Vamos lá. Minha vez, hein? Ó. Foca lá. Foca lá, Fabinho. Nossa senhora. Ih? Não. Ó, peguei. Peguei. Peguei, Fabinho. Ei. Não, pera aí. Deixa eu ver o caminhãozinho. Fala comigo. Peguei. Quer tentar um, Fabinho? Agora o Fabinho vai tirar o dele aí pra gente fazer a surpresa. Começa a sua tentativa. Pelo amor de Deus, hein, Fabinho. Vamos honrar agora a maquininha, hein? Tá. Vai lá. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Vamos lá. Fabinho vai gastar a foia toda, hein? Se tivesse o dinheiro na carteira aqui na hora de Deus, já tava sem. A bolinha. A bolinha vai sair. Pegou. Pegou, pegou. Traz. Traz, Fabinho. Traz, Fabinho. Pera aí, pera aí. Deixa eu jogar. Pera aí. Vamos lá. Agora libera ela. Ei. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Aqui, ó. Muito bom, hein, Fabinho. Parabéns, hein? Agora nós vamos fazer a surpresa, hein? Vou jogar aqui uma agora rapidinho. E vai sair uma surpresa aí pra vocês irem. Vamos tirar a surpresa agora, hein? Ó. Se liga aqui, Fabinho. Ó. Vamos pegar esse marmãozinho aqui, ó. Vamos. Olha. Vem cá. Vai, 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 vai. Pegou. Pegou, 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 pegou. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Se liga. Ó. Pode ir? Uhum. Olha aí, ó. Foca um pouquinho, mas de longe o pessoal vai caindo. Tem que ver caindo aqui, ó. Se liga. Vai. Ei. E aí, ó. Ó o tamanho do ursinho, ó. Tô falando com vocês que o trem é top. Ó. Tiramos o Lulu, Fabinho. Ó, Lulu. Gostaram do videozão aí? Ó, meus amigos, maquininha legal aí, dá de dia das crianças. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser, clica lá e compra. Eu fiz até esse vídeo antes. Fabinho já perdeu até a surpresa do dia das crianças, mas nós vamos guardar pra dar aí no dia. Mas é porque é interessante, né? Tem gente que fica procurando alguma coisa legal de dar pro seu filho, pra algum presente. Então tá aí. Presentinho bacana. Dá pra divertir, tanto adulto quanto criança. Tem um outro aqui, ó. Tá ali. Vou fazer outro videozão. Nós vamos mostrar aí outra oportunidade de brinquedo. Aquele ali é pra presente, não é pro Fabinho, não. Pra outra pessoa. Então nós vamos mostrar, né, Fabinho? É. Daqui a pouco nós vamos gravar ele também. Gostou do videozão? Então deixa o like, escreve no nosso canal pra você não perder os próximos vídeos. Encontro marcado no próximo vídeo. Até mais.